Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, tá me visitando pela primeira vez, o meu nome é Lau Gisea, aqui do canal Lau Terapia Produz Caseiro. Sejam muito bem-vindos. Eu já trago pra vocês esse sabão lindo, maravilhoso, potente e muito lucrativo. Esse sabão foi feito com apenas um litro e meio de óleo. Eu fiz muito sabão, uma qualidade incrível. Vocês querem aprender essa receita, o passo a passo, bem certinho dela? Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, hoje eu trago pra vocês uma receitinha bem facinha de fazer, no liquidificador, é rápido, né? Vocês sabem que eu gosto de fazer receita no liquidificador também, mas pode ser batido na mão, pode ser batido na batedeira e também pode ser batido no mix, tá gente? A consistência eu vou mostrando pra vocês aqui, como é que ele fica em cada um. No mix, na batedeira e no liquidificador, a consistência é no mesmo tempo, tá gente? Na mão é que vai, vocês vão bater mais um pouquinho, entendeu? Esse sabão é feito com um litro e meio de óleo, tá? Aqui tem meio. E aqui tem um litro. Vou coar ainda aqui, tá? Então, gente, eu tô fazendo aqui na minha área de serviço, tá gente? Porque onde eu fazia ele, pessoal, vou explicar bem antes pra vocês. Onde eu fazia, é acidentado, então o vidro tá ficando muito torto, entendeu? Ó, um litro e meio. Ficava bem cheia essa garrafa, né? Então, deu um litro e meio agora. Então, por isso que eu mudei o lugar. Teve um sabão que eu fiz, o sabão de café, e eu falei do... Aqui atrás, por trás daqui da minha casa aqui, tem um cantinho que eu quero fazer o estúdio, né? Teve uma pessoa que comentou assim, lá, não mude seu jeito de explicar, não mude seu jeito de ser, continue desse jeito. Gente, eu quero dizer pra vocês que o meu jeito vai se continuar do mesmo jeito mesmo. Não tem jeito de eu mudar o meu jeito, né? Mas, eu quero só mudar o lugar que eu faço os vídeos. Vocês entenderam? Então, aqui tem um litro e meio de óleo, tá? Vamos pedir a Deus que dê certo aqui, né? Nesse liquidificador, um litro e meio de óleo, porque esse liquidificador é pequeno. E vou colocar aqui nele, folhas de mamão, tá, gente? Aqui tem uma folha de mamão bem grande, tá? Bem grande mesmo. Vou colocar aqui e vou dar uma batida nele, tá? Porque eu quero desmanchar essa folha de mamão aqui. Então, bora lá bater ele um pouquinho. Gente, eu bati ele 12 segundos só, tá? É só pra desmanchar um pouquinho aqui. Aí, eu vou colocar aqui, eu tenho ali na minha jarminha aqui, ó. 200 gramas de soda. A minha soda é 96,99 em escamas. 200 gramas de soda, tá, gente? Onde eu dissolvi em 300 ml de água em temperatura ambiente. Se for soda líquida, vocês usam 200 ml de soda líquida pra cada 1 litro de óleo. Então, vai dar 300 ml de soda líquida. E se for a soda 70%, é 180 gramas de soda 70% pra cada 1 litro de óleo. Vocês entenderam? Aí, aqui, agora a gente vai colocar a nossa soda. Lau, eu não vou bater no mix, não vou bater na batedeira, não vou bater no liquidificador, eu vou bater o meu na mão. Como é que eu faço pra dissolver as folhas de mamão? Gente, aí vocês vão ter que pegar uma folha de mamão, de média pra grande, colocar no liquidificador, não tem jeito. Vocês vão ter que colocar no liquidificador e bater ela com um pouquinho de água, gente. Assim, no máximo, assim, 150 ml de água. Nem que vocês vão colocando de pouquinho as folhas e batendo. O mínimo de água possível. Pra seu sabão não ficar criando água no fundo, tá? Então, não ter excesso de líquido. A não ser que o seu óleo tenha gordura animal. Aí você pode colocar 200 ml tranquilo de água que vai dar super certo. Mas se o seu óleo for um óleo de fritura igual o meu, que é só um óleo de fritura, aí não pode ter excesso de líquido. Ok? Vamos colocar a soda agora. Vamos bater aqui mais um pouquinho. Vocês veem como é rapidinho essa receita, pessoal. E muito potente. Eu tô precisando dela aqui. Porque eu tô sem nenhum sabão de folhas de mamão pra vender e as pessoas tão procurando. Agora, gente, eu bati ele durante 30 segundos, tá? É rapidinho também. Vamos tirar ele aqui. Pra gente entrar com o último ingrediente. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Olha como é que ele tá, gente. Aí agora a gente entra com o último ingrediente. Se vocês quiserem aqui purificar o óleo, também dá certo purificar o óleo, viu? Então, vocês podem colocar aqui uns... Pra purificar dois litros de óleo, vocês podem colocar 100ml de água sanitária também, tá, gente? Ou então cloro, ou então alvejante sem cloro, tá? Também vai dar certo. Aqui tem duas colheres de sopa de sal. Sal de cozinha. E aqui 200ml de detergente. Eu tô usando o caseiro, tá, pessoal? Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo. Muito maravilhoso. Esse detergente está acabando. Eu vou até fazer detergente essa semana no canal. Olha, gente, ficou super cheio. Agora a gente vai bater até ele ir pra forma, tá? Até o ponto de saponificar. Bora bater mais um pouquinho. Olha que fácil. Não tem mais nada aqui pra ir pra receita. Só bater mesmo. Gente, eu bati durante um minuto e cinquenta segundos. Quando eu começo a escutar, assim, que ele quer botar pesado, é porque ele já tá num ponto de parar. Porque já deu ponto, né? E ele já deu ponto mesmo, gente. Olha só como é que ele tá. Deixa eu mostrar pra vocês. O tanto que essa receita é uma praticidade. Olha só. Olha só. Como é que ele tá. Que lindeza, né? Teve um comentário esses dias aqui também. Gente, eu sei, não. Tem que ter muita paciência pra ler certo tipo de comentário e ficar calada. Eu não resisto, né? Aí... As pessoas já sabem. As pessoas mais já sabem que eu não resisto. Aí faz questão de comentar sobre o que eu falo, né? Ah, você fala demais. Aí sabe que eu respondo mesmo, né? Não fico calada. Agora eu me respondo sorrindo, sabe? Antigamente eu me ofendi. Agora eu respondo sorrindo, assim. Eu digo, meu Deus do céu. As pessoas não têm noção das coisas. Não têm noção. Mas tem um comentário esses dias que eu... Que eu tenho que responder, né? Não tem jeito. A mulher dizendo que não gosta de sabão com soda. Porque não sabe o tanto que o sabão... As pessoas não sabem o tanto que o sabão com soda faz mal. Gente, é cada comentário. Porque sabão com soda, pelo amor de Deus, todo sabão tem soda. Os de supermercado tem soda também. Você tem que saber fazer o sabão. Você tem que deixar o tempo de cura se você tem sensibilidade. Como eu sempre digo aqui, o tempo de cura é de qualquer sabão de três semanas. Se você tem sensibilidade, espera o tempo de cura do sabão. Aí a pessoa vem, vem assim, fazer um comentário desse. Aí eu fico assim, ah, é porque eu não uso soda. Eu tô fora de sabão de soda. Gente, lembrando vocês que não sabem, mas vai ficar sabendo agora. O sabonete que vocês usam pra tomar banho tem soda, tá? Todo sabão tem soda, pelo amor de Deus. O shampoo que você usa na sua cabeça tem soda. É demais. É um comentário, assim, que é incrível. Tem gente que eu fiz um sabão há muito tempo atrás com folhas de mamão. E teve uma pessoa que disse, folhas de mamão é tóxica. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas mais antigas, as pessoas mais antigas, sabem o que eu tô dizendo, né? Você que é um inscrito bem antigo, vai dizer pra mim se é ou não é verdade. No tempo das nossas vovó, em algumas pessoas, até da nossa bisa, né? Em algumas pessoas, pessoas mais novas aqui no canal, no tempo da sua bisa, se lavavam a roupa no rio, no corvo, na lagoa. E o produto que eles usavam caseiro era folha de mamão, tá? Deixavam lá as roupinhas com folha de mamão, de molho, pra ajudar na tirar a sujeira da roupa, tá? Pra clarear as roupas brancas, tá? Era bom alvejante pra clarear as roupas brancas, tá? Uma ajuda. Ele fixa também as cores da roupa. O sal é maravilhoso pra isso. Então, não venha falar coisas que você não sabe, gente. Primeiro se informa, primeiro fica sabendo, pra poder criticar o trabalho dos outros. Porque isso é chato demais. Aqui, ó, pra você que gosta de sabão caseiro, gosta de receitinha caseira, vê aqui no canal pra aprender uma receitinha fácil, rápida, econômica. Tá aqui, ó. Essa aqui, maravilhosa. Olha só. Um litro e meio de óleo. Você fez sete pedaços de sabão muito grande, muito pesado. Vou mostrar pra vocês. Vou pesar ele pra vocês. Vou fazer o teste da espuma. Vocês vão ver que maravilha de receita que vocês vão fazer, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa receita. E assim que ele endurecer, eu volto pra gente tirar da poma de um, pra gente pesar e fazer o belíssimo teste da espuma. Fica aí que eu volto já. Oi, gente. Voltando pra mostrar pra vocês o resultado do sabão. Nem descolar, eu não descolhi, ó. Tá totalmente colado na forma. Vou descolar aqui junto com vocês. Aqui, gente, ó. Olha, gente, como ele ficou lindo. Olha que coisa mais linda. Parece um... Olha. Parece uma pedra. Gente, ficou muito lindo. Eu achei, francamente, que ele... Que ele... Que ele ia colar no fundo. Eu tô com medo. Eu tô tirando bem devagar, gente. Porque a última vez que eu fui tirado o sabão, eu quebrei a fuma. Foi na brutalidade. Quebrei a fuma. Vou tirando aqui, tá, pessoal? Gente, muito lindo. Esse sabão ficou muito lindo mesmo. Lindo, lindo, lindo. Olha só. Vamos ver quanto é que pesou essa lindeza com um litro e meio de óleo. Então, bora lá. Aqui tá a minha balança. Minha balança tá zero. Só um sabão já deu 342 gramas. Bora lá pra mais um. Um litro e meio de óleo. Me rendeu... Dois quilos. Pronto. Deu doida na balança. Essa minha balança tá uma novela, gente. Troquei a pilha pensando que era a pilha, mas não é a pilha. Pronto. Vamos lá de novo. Não tá adiantando. Deixa eu pegar a outra balança. Eu vou pesar na outra balança e vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Mas me rendeu, com certeza, mais de dois quilos de sabão. Eu vou fazer o teste aqui da espuma, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, minha bachinha não tem nada. Minha água, com certeza, não tem nada, né? Agora vamos colocar aqui o sabão. Gente, o tempo de cura desse sabão é de três semanas, tá? Como qualquer outra receita, o tempo de cura é de três semanas. Eu sempre digo aqui pra vocês. E esse sabão não decepciona, porque até a folha de mamão ajuda também na espuma, tá? Além de tudo, a folha de mamão ajuda muito na espuma. Olha o toque que ele espuma. Ele tem uma qualidade, gente. Incrível esse sabão. Não deixa de fazer essa receita. Porque é um sabão muito do bom mesmo, tá? É um sabão de ótima qualidade. E além de tudo, muito bonito. Só deixando bem claro pra vocês, vocês vão ver essa boniteza todinha. Ele bem verdinho assim, esse pintadinho verde. Mas com o passado da cura, das três semanas, ele não fica assim não, tá? Ele dá uma clareada. Tá? Não vou enganar vocês não. Ele vai dando a clareadazinha assim. Porque vai curando o sabão. Todo sabão, quando ele vai curando, ele vai ficando mais clarinho. Tem sabão que a gente faz, ele tá marrom, marrom, né? A gente parece um doce de leite na forma. Já quando vai cortar, ele já tá mais clarinho. E com o passar do tempo de cura, ele vai ficando mais e mais claro. A mesma coisa é o sabão com folha de mamão. Com o passar dos dias, ele vai só clareando mais e mais. Mas olha só, gente. Parece uma pedra. Tá a coisa mais linda do mundo. E super duro, né? Super duro. Dá até dor de bater. Mas tá super duro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha, comenta. Se você é novo no canal, se inscreve aí no canal, gente. Se gostou dessa receita, tem muitas outras, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau!